Olá, Deus te abençoe. Como é bom a gente estar junto em mais um Infuse, debaixo de um tema incrível, essa pregação que você tem aqui no nosso canal da Lagominha Orlando Church, que é a palavra vencendo os meus medos. A gente aprende tanto com essa palavra, a gente não precisa ter medo de Deus. É tão bom saber que Deus está pronto para dar alguns golpes de direita sobre aquilo que Ele tem preparado para o nosso coração, para a gente chegar até onde Ele tem para nós uma vida plena, uma vida maravilhosa. E hoje, debaixo desse tema, quero te lembrar que essa palavra, vencendo meus medos, está disponível a palavra completa aqui no canal da Lagominha Orlando, você pode assistir essa mensagem. E hoje, eu quero falar com você isso, você está... quem está do seu lado? Você está do lado de quem? Quem está acompanhando você? Quem tem caminhado com você? E quando eu falo de medo, eu falo exatamente da palavra de Jesus quando Ele enviou os discípulos. Talvez você não saiba, então eu estou aqui para te falar. você está aqui hoje para cumprir um propósito, levar Jesus no dia a dia da sua vida, levar Jesus no cotidiano da sua história. Jesus, quando Ele está despedindo dos discípulos, Ele fala assim para eles, olha, Mateus 28, versículo 19 e 20, Ele fala assim, ó... Portanto, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E Ele termina dizendo o seguinte, eu vou estar do seu lado, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Não existe nenhuma missão que Deus te dá que Ele não vai estar do seu lado. Talvez hoje você está se sentindo sozinho, porque a missão que você está cumprindo não veio de Deus. Veio de alguém que disse que estaria com você e não está mais. Veio talvez de algo que você achou que ia ser a sua força e você viu que não é a sua força. Com Jesus é diferente. Se Ele te dá um propósito, e eu estou aqui para te dizer, Ele já te deu um propósito. Ele disse, eu vou estar do seu lado. Então você está do lado de quem? Quem está do seu lado? Quem tem caminhado com você? Quem tem caminhado no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo, em tudo que você tem feito? Quem está do seu lado? Jesus disse, vai, faça discípulos, abençoe pessoas, caminhe do lado delas, ensine para elas pouco mais com a sua vida daquilo que eu ensinei para vocês. E vocês vão perceber que eu vou estar do lado de vocês para sempre, até o fim dos tempos. No dia de hoje, perceba Jesus do seu lado. Se você está indo fazer algo, ou se você tem caminhado de uma forma que você vê que não foi algo que Jesus destinou para você, você vai perceber que está sozinho. Mas à medida que você caminha, querendo cumprir o que Jesus tem para a sua vida, você vai perceber que quem está do seu lado, Jesus está do seu lado. Que Ele te abençoe e que você seja cheio do Espírito Santo aí agora, que você perceba o fogo de Deus, o ardor dEle, a presença dEle perto de você, e assim você seja renovado, fortalecido, aquecido no propósito que Ele tem para a sua vida. Que Ele te guarde e até o nosso próximo Infuse, de segunda a sexta-feira, no canal da Lagoa em Orlando, 18 horas, horário de Brasília, não perca. De segunda a sexta, estamos aqui te esperando. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho